A entrada da cidade tem aquela frase clássica, eu amo Baliza. Acho que você que provavelmente nunca foi lá, também vai amar. Baliza é uma cidadezinha acanhada das menores do estado. A população não chega a 4 mil habitantes, fica na divisa do Mato Grosso. Aliás, depois da ponte sobre o rio Araguaia, está Torichorel, no estado vizinho. Patrícia Piaça e André Lacerda foram bisbilhotar o que esta região esconde como um tesouro. Na semana passada nós mostramos Caiapônia, um município encantado por rios e mais de 80 cachoeiras. Hoje vamos andar mais 170 quilômetros na direção oeste do estado para encontrar Baliza. A cidade é simples, mas repleta de tradição. Ruas de pedra retratam o charme do pequeno município. Os casarões antigos com portas de madeira contam história e encantam o centro da cidade. Um município explorado por garimpeiros durante décadas. Hoje, a região não tem mais uma pedrinha preciosa sequer. Levaram tudo. Ainda bem que não puderam carregar as rochas gigantes que enfeitam o Araguaia. O rio aqui é muito diferente daquele que a gente está acostumado. Raso e com praias de areia fina. Nesse ponto, ele é mais estreito, profundo. A água tem um tom verde escuro e o que lá embaixo parecem bancos de areia são, na verdade, grandes pedras. Em outro ponto, uma estrutura rochosa formada milenarmente pelo vento e pela água. Os cânions de baliza formam paredóis de aproximadamente 6 metros de altura, mas podem chegar até 50 metros. Tem caminhos estreitos para a passagem do rio. Por ali, turistas se encantam pela paisagem em passeios de canoa. Dizem que tem muito peixe, mas foi um cagado que deu o ar da graça, nadando tranquilamente pela manhã. Mas nossa atração principal ainda não é o Araguaia. Estamos a quase 40 quilômetros do nosso destino final. E até lá, vamos encarar uma estradinha de chão que é dureza. No meio do Araguaia está a bela e imponente pedra de baliza com cerca de 5 metros de altura. Cartão postal da cidade. O cerrado nos acompanha por todo o trajeto. Nesse ponto, do meio de uma mata mais fechada, a água de uma mina atravessa a estrada e forma um atoleiro em plena seca. E antes da nossa parada principal, uma pausa no balneário do Enedino. Nosso drone revela toda a grandeza e beleza do lugar. O córrego passeia entre as pedras gigantes e, vez ou outra, se acomoda entre elas em recrescantes piscinas naturais. Aqui não tem grandes quedas d'água. A maior é essa aí, uma pequena, mas agitada cachoeirinha. O lugar recebe turistas o ano inteiro. Perfeito para adultos ou crianças. É preciso ter cuidado com o lodo nas pedras. Até eu fui vítima. Ainda bem que o André, nosso cinegrafista, não viu. Sem problema, do chão não passa. O córrego que desenha essa maravilha é o Perdizes, o mesmo que lá na frente vai literalmente despencar de um precipício. Temos mais 16 quilômetros de chão e, finalmente, chegamos ao Salto do Paraguaçu. Nossa primeira imagem é essa. No meio das árvores, o salto aparece. Já valeu a pernada até aqui. Mas é claro que a gente não quer ver só de longe, né? Quer chegar pertinho. E o acesso é muito simples. O carro está parado a poucos metros daqui. É uma caminhada simples. E olha só, a vista, gente. Não tem nem o que dizer. Sem palavras para descrever um cenário como esse. Parece cenário de filme. Aqui, o salto se mostra por inteiro. São duas quedas de quase 100 metros de altura. Uma mais grossa, desabando pesada. E outra, mais fina, elegante. Duas irmãs d'água, amparadas por paredões. E o sol ainda colabora com o espetáculo. Ao cruzar com a água cristalina, projetam o arco-íris. E no dia quente como esse aqui, olha só, é uma delícia. Que a gente acaba se refrescando com a água que cai aqui da queda. As gotículas acabam vindo no rosto da gente. Olha só a sombra como fica. Delicioso. Só que melhor é dar um mergulho mesmo, né? Aqui de baixo já é magnífico. Mas que tal subir até o topo do Paraguaçu? E teremos companhia. Uma galera radical. E para conhecer por todos os ângulos essa beleza, a gente vai sim fazer uma trilha. Essa um pouco mais complicada, de cerca de 30 minutos. Começando por aqui com uma galera do Rafael. Olha só, vamos lá. A ideia pode ser boa, mas não é fácil. Haja perna. Meia hora de pura subida na mata fechada. Na escalada, vamos parando para contemplar cada ângulo. A natureza foi generosa demais com o Paraguaçu. No topo, as surpresas continuam. Mais de 90 metros de subida ali, quase que escalando. Mas a recompensa é essa daqui. Olha só essa paisagem aqui de cima. Que coisa maravilhosa. Ali, 93 metros de queda livre. E não para não. Do lado de cá, a gente tem, olha só, mais 20 metros de pura beleza. O sol é forte. E antes de descer pelo paredão, um mergulho. Espero o poço ficar vazio. Desculpem o egoísmo, mas é que um lugar desse, só para mim, mesmo que só por um instantinho, é um privilégio que eu mereço. Agora sim, baterias recarregadas e vamos acompanhar de perto a descida deles, da turma do Danilo. Ele checa o equipamento e passa as instruções. O treinamento que a gente faz para essa cachoeira é o mesmo treinamento que a gente faz para um rapel de uma cachoeira menor. Então, a gente chega, equipa com todos os equipamentos, são todos certificados, com selos do Inmetro. A gente trabalha com superação, autoconfiança, confiança no próximo. Então, através dessa atividade, a gente consegue trabalhar no íntimo da pessoa. O primeiro a descer vai ser o Denner. O jovem conhece bem o lugar. Paraguaçu é o sobrenome da família dele. Quando os turistas chegam aqui na cachoeira e vê essa beleza da natureza, né? É um encanto para todo mundo. As pessoas ficam realmente muito encantadas. Quando as cachoeiras mais bonitas do estado de Goiás, quando os turistas chegam aqui na cachoeira e vê essa beleza da natureza, né? É um encanto para todo mundo. As pessoas ficam realmente muito encantadas. A gente trabalha com turismo aqui desde 2015, que abrimos aqui para receber os turistas. Temos turistas que vêm praticamente de todo o Brasil, do estado de Goiás. E quando passar esse momento difícil que estamos passando da pandemia, convidamos todo o pessoal de Goiânia, das capitais, do nosso estado de Goiás e do Brasil para vir conhecer a Cachoeira Saúde Paraguaçu. Já pensou o privilégio? Vinte e poucos anos de idade, dono desse paraíso e com uma cachoeira batizada com o nome dele. Me sentiria uma rainha se existisse um salto da piaça. Pensa. Voltamos à aventura. A descida leva de 5 a 20 minutos. Depende da habilidade de quem desce. Eu preferi o chão firme. Já o Reginaldo encarou pela primeira vez na vida descer 96 metros assim, pendurado. É uma adrenalina muito grande, ainda mais contemplar lá de cima toda aquela vista maravilhosa. Aqui é uma paz imensa estar nesse lugar. Gosto muito de natureza, trilha, rapel. Então assim, aqui eu me sinto muito em casa. Tem quem prefira, literalmente, se jogar de corpo e alma apenas amarrado por uma corda. Que coragem! Um paraíso numa terra ainda pouco conhecida. Aberta a quem procura aventura, diversão ou simplesmente o prazer de contemplar tudo isso. As pessoas podem vir realmente a baliza, porque aqui tem um lugar de lazer. Pessoas balizenses, pessoas muito acolhedoras, receptivas. Vai receber todos com muito carinho. Outro destaque é a Cachoeira do Encantado. Quedas d'água que escorrem pelos paredões rochosos e caem no rio Araguaia, alimentadas pelo Córrego Encantado, localizada em uma área de proteção ambiental. Essa queda é mais uma das 70 cachoeiras e piscinas naturais que formam esse destino escondido do Alto Araguaia. Baliza, que nasceu do garimpo de pedras preciosas, pode virar uma joia do turismo em Goiás. O governo do estado investe para tornar a região mais conhecida e atraente aos visitantes, confortável e segura aos seus moradores.